Sabia que eu tenho pavor dessa doença que a gente vai falar agora? Tenho pavor, eu tenho um medo, realmente, eu tenho pânico dessa doença. Esclerose lateral amiotrófica, chamada ela, conhecida como ela, né? Vai explicar depois que vai perguntar o doutor aqui. A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ela, é uma doença neuromotora que afeta principalmente os neurônios motores do sistema nervoso central. Esses neurônios controlam os movimentos voluntários do corpo, como caminhar ou pegar um objeto. Com a progressão da doença, os pacientes experimentam uma perda gradual da força e coordenação muscular, o que pode interferir significativamente com as atividades diárias. Infelizmente, não há cura para ela. Sua causa exata ainda não é conhecida, embora cerca de 90% dos casos sejam esporádicos, o que significa que a doença não é geneticamente transmitida. Os sintomas podem variar de paciente para paciente, mas geralmente começam com fadiga, fraqueza muscular e espasmos involuntários. Com o tempo, a degeneração dos neurônios motores pode levar a uma paralisia completa do corpo, incluindo os músculos responsáveis pela fala e respiração. O diagnóstico é feito por um médico especializado em distúrbios neuromusculares e pode incluir exames físicos, testes de diagnóstico por imagem e exames de sangue. O tratamento da ela é principalmente terapêutico, concentrando-se no manejo dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida do paciente. Isso pode envolver uma combinação de medicamentos, fisioterapia e suporte psicossocial. Os pacientes também podem se beneficiar de dispositivos de assistência, como cadeira de rodas e comunicação alternativa, para ajudá-los a manter sua independência e se comunicar com seus entes queridos. Embora ela seja uma doença devastadora, a pesquisa continua em busca de tratamentos mais eficazes, uma cura definitiva para a doença. Doutor, eu acho uma das piores doenças, justamente porque é aquela questão do encarceramento, né? Perfeito, é. Eu ouço, às vezes, muita gente falar que nem o senhor ou o paciente que tem, eu falo o seguinte, não existe doença legal. Cada uma vai ter as suas características. Verdade, tem a ver. O que que acontece? Da esclerose que assusta muita gente é o quê? É uma doença que é degenerativa. Ela, né? Ela não tem cura e normalmente ela atinge justamente o neurônio motor. O neurônio motor. Então o paciente está intacto nos outros aspectos todos da vida dele, o coração, o cérebro está perfeito, mas só a parte motora começa a progredir e piorar. E é uma doença que quem está vendo de fora ou quem não lida no dia a dia, vê isso, né? Vê a pessoa piorando cada vez mais a habilidade, né? Normalmente ela pode começar unilateral, então a pessoa fala, ah, comecei a perder a força, às vezes da perna, depois aquilo vai progredindo. De forma, como é uma doença degenerativa que não tem cura, vai acontecer com a maioria dos pacientes. Não tem dor, a pessoa não sente dor. Não sente dor. É só uma perda de força e tal. De força. Alguns pacientes falam muito por causa da posição, né? Então você fica só de um jeito, pode incomodar um pouco. Mas de um modo geral, o que chama a atenção desse é essa limitação progressiva. Então uma vez que você recebe o diagnóstico, você pensa, eu vou ficar daquele jeito. É. Só que de um modo geral, o que é que eu falo? É a evolução completamente diferente de pessoa pra pessoa. Hoje já tem muita medicação que é feita pra o controle dos distúrbios que vem associado. E a medicina evoluiu muito. Então não é incomum hoje, pro senhor não se assustar, nem ninguém que tá assistindo, de pessoas terem uma qualidade de vida muito boa com o diagnóstico de ela. De ela? De ela. Inclusive... Eu só gosto do Dr. Júlio, é uma beleza. É, não, em fases produtivas da vida, porque você imagina, né? Existem algumas variantes da ela, né? Tem até o debate do Stephen Hawking e outros que tiveram essa doença. O Stephen Hawking, o Diogo tá até falando, o do Stephen Hawking é ela. Isso, é o clássico, só que a forma de vari... Porque tem muita vari... A gente fala, às vezes, de uma doença de forma simples, mas tem muita variação dentro dela, né? Então ele teve um diagnóstico cedo e disseram que irreversivelmente ele ia morrer em poucos anos. É. Então ele fala que isso influenciou a forma dele ver a vida, porque ele soube que ele teve que fazer tudo muito intenso. Por isso que ele revolucionou a física, ele revolucionou vários conceitos, é tido o maior físico da história, né? Mas ele também é um exemplo de pessoas que conseguiram ficar completamente ativas... Isso. ...intelectualmente, apesar da limitação física. Apesar da limitação, é verdade. Tem uma pergunta.